O tempo passa e eu sinto o cheiro dela É que eu ficava iniciado como eu tivesse parado Com o tempero e o cheiro dela O tempo passa, minha cabeça não sai dela Eu troquei até meu endereço por ela Ficava anestesiado, um sorriso traz um estrago Eu te encontrava nas vielas Dama da noite, um raio que ilumina as trevas Fica parado aí Bem do jeito que cê tava e me rendeu uma boa foto Já ouviu falar que Guaraná tem sódio O Ministério da Saúde adverte, eu não me importo Fica parado aí Bem do jeito que cê tava e me rendeu uma boa foto Já ouviu falar que Guaraná tem sódio O Ministério da Saúde adverte, eu não me importo Eu volto, eu sigo o contrato De tudo que me satisfaz Corre atrás, longe demais E a minha mente que alucina e pede mais Coab um ficou pra trás Vê se pode, fugindo de você que eu vim morar Num bairro nobre, eu não tromboco, estive mais Eu tô sentindo diferenças sociais Eu sou Eu sou Por guias E não vejo mais, estive mais Não vejo, estive mais Não tomo nem um enquadro mais Não tomo nem um enquadro mais Eu sou Eu sou Por guias E não vejo mais, estive mais Não vejo, estive mais Não tomo nem um enquadro mais Não tomo nem um enquadro mais O tempo passa e eu sinto o cheiro dela É que eu ficava aliciado Como eu tivesse parado Com o tempero e o cheiro dela O tempo passa, minha cabeça não sai dela Eu troco até meu endereço por ela Ficava anestesiado Um sorriso traz um estrago Eu te encontrava nas vielas Dama da noite, um raio que ilumina as trevas Fica parado aí Bem do jeito que cê tava E me rendeu uma boa foto Já ouviu falar que Guaraná tem sódio O Ministério da Saúde adverte ou não me importe Fica parado aí Bem do jeito que cê tava E me rendeu uma boa foto Já ouviu falar que Guaraná tem sódio O Ministério da Saúde adverte ou não me importe Eu sou Eu sou Por guias E não vejo mais, estive mais Não vejo, estive mais Não tomo nem um enquadro mais Não tomo nem um enquadro mais Eu sou Eu sou Por guias E não vejo mais, estive mais Não tomo nem um enquadro mais Não tomo nem um enquadro mais O tempo passa e eu sinto o cheiro dela É que eu ficava aliciado Como eu tivesse parado Com o tempero e o cheiro dela É que eu ficava aliciado mais Eu sou